Que o teu dia seja uma bênção, bom dia, que a mão poderosa do Senhor Jesus esteja sobre tudo o que você fizer. Que em nome de Jesus, até o que era pra dar errado, venha dar certo. Amém? Café com Deus? Então antes da gente tomar o nosso café, deixa eu deixar meu cafezinho aqui, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Deus, deixa aqui nos comentários o teu bom dia pra Jesus, a gente sempre dá bom dia pra Jesus aqui no nosso café com Deus. Deixa o teu bom dia pra Jesus, tá bom? E também vai dizendo aí de onde você está nos acompanhando, de qual parte do Brasil e do mundo. E em outro comentário, deixa aquele pedido, aquela bênção, aquela porta aberta, aquele milagre que você precisa hoje. Porque todo dia a gente crê que tem bênçãos pra gente, todo dia a gente crê que Deus tem milagres pra nossa vida. Então no final aqui do nosso devocional, nós vamos orar, pedir a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Tá bom? Então, essa madrugada nós oramos por todos e especialmente demos aquela cobertura espiritual pra Deus guardar, pra Deus abençoar, pra Deus proteger a família dos nossos inscritos aqui no canal. Estamos caminhando aí pra 70 mil inscritos. Você quer essa cobertura espiritual? Quer ter um profeta, um homem de Deus toda madrugada orando por você? É simples, vem aqui no botãozinho de se inscrever, aperta esse botãozinho, quando você aperta, até parecer que se inscreveu, é 5 segundos, não paga nada, aperta aí, seu nome fica registrado aqui comigo. Assim eu posso apresentar a tua vida diante de Deus como uma inscrita, um inscrito aqui do canal. Já aproveita, aperta o botãozinho de notificação, assim sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, e a gente posta vídeo novo, todo santo dia, você vai ficar sabendo, tá bom? Faça isso agora, em nome do Senhor Jesus. Palavra de hoje, quando Deus começa algo, Ele vai até o fim. Quero que você se agarre a essa verdade, não é uma palavra motivacional, é uma palavra da Bíblia, é a palavra de Deus. Olha só, título do nosso devocional hoje, Quando Deus começa algo, Ele vai até o fim. Pode ter certeza. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Queria que você marcasse aí, na nossa, na sua Bíblia. Estou plenamente certo, diz o apóstolo Paulo. Quer dizer, não há dúvidas no meu coração. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo, de que aquele que começou, boa obra, Jesus começou uma boa obra na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus caminhos. Em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. até o dia da volta de Cristo Jesus. Ele vai completar. Aprenda uma coisa, Deus nunca inicia, olha aí o que está escrito. Deus nunca inicia uma obra para entregá-la incompleta. Deus nunca inicia uma obra para entregá-la incompleta. Quando Deus começa uma obra, Ele continua. Quando Deus começa, Ele vai até o fim. Se Deus te chamou, Ele tem um propósito para você. Se Deus te escolheu, Ele tem um propósito para você. Não tem nada que impeça Jesus de completar o que Ele começou na tua vida. Quando Ele chamou Abraão, Abraão já era idoso. Ele era estéreo. Ele começou uma obra na vida dele e completou. Não teve a idade, não teve a esterilidade, a promessa se cumpriu, Isaac nasceu. Quando Ele chamou Moisés, Moisés já estava aposentado há muitos anos. Mas a obra foi completa na vida de Moisés. Quando Ele chamou Davi, Davi não era o filho preferido do pai. às vezes você não é o preferido, não é a preferida de ninguém. Você não é o escolhido, não é a escolhida de ninguém. Ninguém dá nada para você. Você sempre é desprezada, você sempre é humilhada, você sempre é humilhado, você sempre é a última, você sempre é a última. Mas quero que você saiba que Deus escolhe pessoas justamente como você. para que quando a obra é completa na tua vida, a glória não seja a sua. Todo mundo saiba que é a mão de Deus que fez para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Eu quero que você saiba que o que Deus começou, Ele vai terminar. Não tem inveja, não tem maldição, não tem problema, não tem doença, não tem crise, não tem tempestade, não tem deserto, não tem provação, não tem vale da sombra da morte, não importa quem se levantou contra você, não importa o que estão fazendo contra você, não importa o que você está passando ou o quanto o inferno tem trabalhado contra a sua vida. Eu quero que você pegue essa mensagem, pegue essa mensagem aí de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Marque na sua Bíblia e coloque assim, tudo o que Deus começou na minha vida, Ele vai completar. Tudo o que Deus começou na minha vida, Ele vai completar. Coloca aí nos comentários. Tudo o que Deus começou na minha vida, Ele vai completar. Porque Ele é fiel. É o que o apóstolo Paulo disse, Filipenses 1, 6, Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Creia nisso, essa é a verdade da palavra de Deus. Deus não deixa nada incompleto, Deus não deixa nada parado, Deus não deixa nada imperfeito, Deus não deixa nada pela metade. Deixa eu orar pela tua vida para que o teu dia hoje seja um dia de bênção. Nosso Deus e Pai, eu te peço pela tua filha que está sempre aqui nesse devocional ou quem sabe pela primeira vez esse teu filho que está aqui nos acompanhando. Tem gente do Brasil, tem gente do mundo, tem gente que chegou aqui hoje porque alguém compartilhou esse devocional. Pai, abençoa. Eu tenho certeza que o Senhor começou uma boa obra na vida desta pessoa. Então responde, meu Senhor, atende, dá a vitória, manifesta o teu poder. Meu Deus, abençoa esta pessoa na área espiritual, fortalecendo a fé, esperança e a confiança dela. Traga-lhe saúde, traga-lhe paz, abençoa a família, abençoa a vida financeira. Que o dia de hoje seja de portas abertas, seja de milagre, seja de resposta, seja de mudança, seja de transformação, seja de boas notícias, que ela volte aqui neste canal, dando testemunho que até o que deu errado, até o que era para dar errado, meu Senhor, venha dar certo. Eu profetizo que o dia de hoje seja um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Coloque aqui nos comentários, hoje o meu dia vai ser uma bênção. Hoje o meu dia vai ser uma bênção. e aperta esse joinha, aperta o joinha, sempre que você aperta o joinha, você está ligando que a minha oração foi atendida, a nossa oração foi atendida. Aperta esse joinha aí e antes de eu terminar, deixa eu compartilhar aqui o meu, deixa eu compartilhar aqui o meu WhatsApp. Cadê aqui o meu WhatsApp? noventa e um nove oito quatro sete meia meia nove dois meia noventa e um nove oito quatro sete meia meia nove dois meia manda uma mensagem para mim, bispo, acabei de participar do Café com Deus e eu quero receber, se você quiser receber salmos e orações proféticas como mais de cento e trinta mil pessoas, quase cento e quarenta mil pessoas estão recebendo, tá bom? Direto no teu WhatsApp. Falando em salmo, hoje, dezoito horas, nós vamos estar ao vivo, ao vivo, orando os salmos mais poderosos da Bíblia, tá bom? Ore comigo ao vivo, hoje, dezoito horas, muita gente orando com a gente, se você não puder orar dezoito horas, faça de tudo para orar dezoito horas, se não puder orar dezoito horas, a hora que você puder, ok? Antes de dormir. E amanhã, nesse horário, seis da manhã, a hora que você puder, o nosso devocional Café com Deus. Pega esse devocional, nome de Jesus, tem cinco letras, compartilha com pelo menos cinco pessoas, se você puder, compartilhe com mais, não deixe de compartilhar a palavra de Deus, vamos chegar a ser milhares de pessoas, se todo mundo for compartilhando, a gente vai chegando a milhares de pessoas, compartilha no WhatsApp, aí tá? Dos amigos, da família, nos grupos, do trabalho, da família, compartilha no teu status, nas tuas redes sociais. Deus é contigo, e eu, bispo Leandro, também sou, até a próxima. Música 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 Música